E aí o país pessoal E aí o país que eu te cheguei Lula lá, brilhamos a estrela Lula lá, tenta ser a esperança Lula lá, e a alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, no Brasil Nós estamos assim da Tiaia, Peredo. Pode fazer o alto. Você sabe maravilha. Lula lá, brilha a nossa esperança. Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lula lá, com divindade. Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade para sorrir. Valeu, Lula! Valeu, Pesquelo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vem aqui, quem quer. Você sabe que hoje em dia, por redes sociais, a gente faz tudo. E ao vivo, tem que ir falando. Porque a gente tem que falar para mais gente. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse dia de hoje. Porque não tem nada mais importante para o nosso povo, pessoal. Do que a gente virar um jogo. Do que virar Bolsonaro e eleger novamente. Lula, presidente, Lula, presidente da República. E é uma luta. Porque se esse Bolsonaro não for covarde, e a gente sabe quem ele é, ele tem que ir para o debate. Porque Lula não é um debate. Ele tem que ir para o debate. E é que esporalizar esse Bolsonaro. Mas ele pode ir para o Lula, porque não tem medo da tarde. No fundo, ele fala aquelas coisas dele, mas é um covarde. Mas veja bem, o Lula vai fazer a parte dele. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Se vocês olharem, e vocês estão nos acompanhando aqui por esse ao vivo, no Facebook. Eu não tenho parado. Agora, no final de semana, na sexta-feira, eu fui para Conceição do Macabu. Depois fui para o Carapaguj. Depois para Campos. Depois para a Sinfilelles, voltei para Campos. Fomos para a Casimil de Aveiro. Saí com a reba, dava o frio, e acabei no Rio de Janeiro e já caí com a Guarra. Hoje, nós passamos por quartiz, Porto Real e Itatira. E por que a gente está trabalhando assim, pessoal? Porque a gente tem que organizar para ir na plena do Lula em cada cidade. E por que eu estou feliz de a gente estar aqui? É porque aqui a gente está construindo uma aliança mais ampla mesmo. Porque às vezes a gente fica só isolada aqui e ali. A gente vai conseguir comer nos blocos. Você veja? Você fazer uma reunião segunda-feira à noite aqui em Menezes. E nós temos mais de 80 pessoas. Assinar na lista quase 90 pessoas. Isso aqui, quando acabar a minha fala, a gente vai fazer uma outra gravação em um minuto. Porque eu vou juntar, falar e a gente vai gritar, olheu, olheu lá. A Lula, porque essa gravação aqui vai abalar as estruturas públicas em Itatira. Essa gravação aqui vai mostrar que a campanha do Lula começa, começa desse jeito. E daqui para frente é só vencer. Então eu acho, eu queria parabenizar a maturidade de todo mundo pela construção dos nossos militantes históricos. Maria Lúcia, que está aqui. Maria Lúcia, que está aqui. Mauro, obrigado pela presença. Grava Tati, que está aqui. José Levaí, que está aqui. Queria agradecer ao Vagre Barreto, que eu conheço, o nosso palhaço, que está aqui. Queria agradecer ao nosso, a nossa palhaço, minha amiga de muito tempo, a lutadora que está aqui. Queria agradecer ao Kisga, que é velhador lá em Resende, que vai se somar, está na campanha do Lula, está na minha campanha, viu, Ana Maria Rosemar. É assim que a gente vai agregando. E eu queria muito agradecer aqui, a Deus também, que está aqui do lado, a presença do Lucas da Rádio. Muito obrigado, muito obrigado, a presença do Alencar do Bosco, a presença do nosso aniversário, Xerê, que está aqui. Porque, Xerê, parabéns para você, meu aniversário, mas essa junção aqui para a gente é muito importante, Itatiaia. A gente fica mais forte. E juntar tudo isso, o PT é um partido grande. É bom quando o PT tem chance de crescer. Então, eu quero dizer a vocês, esse somatório aqui, vai ser uma largada muito importante. E a nossa meta aqui em Itatiaia é o seguinte, não tem outra meta. Nós, Itatiaia, a meta é Lula vencendo o Bolsonaro aqui, e eles são o Bolsonaro. Olha, olha o governo, eu sei o que vocês viveram nesse momento. Você sabe que eu comecei a minha história lá no Rio, que é um estudante lá do Paraníba, e fui eleito há 30 anos atrás como presidente da União Nacional dos Estudantes. E nós fizemos ali um movimento dos caras frutados, que foi um processo de homobilização gigantesca na juventude. Mas eu posso dizer, Roberto Mudeu, que de lá para cá, eu participei de todas as lutas sociais do nosso país. A luta contra as privatizações dos anos 90, eu lembro a primeira vez que o MST foi na Brasília, naquela marcha de seguido. Eu lembro a primeira vitória do Lula, nosso esforço, tudo isso. Mas é claro que esse período recente na história do Brasil me marcou muito. Esse golpe que houve contra o povo, não foi um golpe contra o PT somente, foi um golpe contra o povo trabalhador. Vocês viram que eu estava lá em Brasília, e naquele momento a gente teve coragem de remar contra a Maré, de defender a Dilma, eu, a Gleis, o Requião, a Vanessa, a Fata Mizeira, e a gente enfrentou naquele momento. Depois foram para cima do Lula, numa série de invenções, tratavam esse juiz Sérgio Moro, como um grande herói nacional, e a gente viu que eles tiveram coragem de fazer. Eu tive em cada depoimento daquele do Lula em Curitiba, eu tive em cada momento. Estava com o Lula no momento em que aquele canário do Moro decretou a prisão. Vivi em cada momento desse. E eu sei que para vocês também não foi simples, não foi fácil. Porque naquele momento, eles estavam querendo destruir o PT. Só que eles não têm como destruir o PT, Alberto Lula. Porque, como o Lula disse, não tem como destruir o PT enquanto existir desigualdade no Brasil, enquanto tiver gente passando fogo, enquanto tiver gente desempregada. Mas não foi simples. Vocês devem ter visto alguns vídeos nesse período que eu defendia a Dilma. Dessa turma, quando eu viajava de avião, quando eu ia no restaurante, eles faziam gravações. E a gente até que dizia para mim, indivíduos, você não devia responder. Eu digo, eu não vou ficar calado com esse pessoal chamado de libertaico. Eu vou responder sim. Porque eu nunca baixei a cabeça por esse pessoal. Porque eu sempre soube o que eles eram. E eu sempre soube a calça que a gente estava defendendo. Eu sabia que a gente estava tudo certo na história. Mas eu sei que não foi fácil para vocês aqui da Dilma. E vocês que sempre foram muito conhecidos, Jeremias, aqui associados, na verdade, no seu mal, ao PT, usaram a estrela vermelha naquele período, não foi fácil. Mas nós resistimos. E eu vi o governo sempre digo a mesma coisa. Eles prenderam o Lula quatro anos à tarde, dia 7 de abril de 2018. Pessoal, quatro anos depois, o Lula foi enlossentado de todas as acusações pelo Supremo Tribunal Federal. A ONU reconheceu que era fraude. Quatro anos depois, pessoal. A gente vai fazer uma brigada histórica. E vocês podem ter certeza que no próximo dia 2 de outubro nós vamos novamente eleger Luiz e Nácio Lula da cidade. Hoje eu achei bastante fecho, candidato ao governador do Rio. Porque o preço da Lula, Lula é o preço. Imagina esse estado do Rio de Janeiro, eu achei isso que o frejo veio. Tirem de governar o Rio de Janeiro numa parceria com o Lula. Nosso candidato para senador é o André Siciliano. A gente está trabalhando para unificar, porque não pode ter divisão. A gente tem que ter uma chapa só. É um esforço que está havendo de construção nesse processo todo. Agora, eu sempre disse, estou dizendo uma coisa a vocês. O segredo dessa campanha é falar da vida do povo. Porque essa turma do Bolsonaro é muito louca. Eles empreendam um assunto aqui e ali. E é fantástico, às vezes, porque eles têm um problema. Eles têm um problema gigantesco. Eu participei de um debate em campos com o cara que era Bolsonaro. Eu acabei com ele no debate. Quando eu disse, me diga cinco coisas boas que o Bolsonaro fez para o povo. Aí eu divido, diga três. Eles não tinham o que dizer porque o Bolsonaro governa sem se preocupar em fazer pelo povo. Ele não está preocupado com a miséria, ele não está preocupado com o emprego. Ele só quer atacar o Supremo Tribunal Federal, falar de um é de todo, tem disso, e daqui no outro. Então, para a gente, galera, a gente não pode cair no jogo deles. A gente tem que puxar para o nosso debate. que é a vida real do povo. 33 milhões de brasileiros passando fome. O Brasil saiu do mapa da fome com o Lula e voltou. Nós somos o único país do mundo, Roberto Lula, que saiu e voltou. 33 milhões significa um retrocesso de 30 anos. Agora, insegurança alimentar. Que não é aquela pessoa que está tendo fome, mas é aquela pessoa que em algum momento ela não faz o jantar. Insegurança alimentar é mais de 50% da população. Vocês aqui sabem do que eu estou falando? Todo mundo aqui conhece gente que está passando dificuldade. A gente tem que falar do desemprego. A gente tem que falar do preço do arroz. A gente não pode cair no jantar. Eles entendem muito. E aqui vocês tem que deixar habilidade para a gente falar também com o eleitor evangélico. Porque veja bem, a gente não pode cair nesse de novo evangélico. Não é a última pesquisa da plataforma, o Bolsonaro está ganhando entre evangélicos. Mas está ganhando em 40 a 35. Então tem muito evangélico que sabe que a vida piorou e a gente tem que falar com eles. Não pode entrar no jantar. É claro que tem uma parcela que fica muito agregada, vivida nas mentiras. Vou contar até para vocês aqui. Há 15 dias, num sábado, eu fui lá em Lutas Pernas, no Rio de Janeiro. Muita gente, quando fala em Lutas Pernas, pensa em milícia. Mas deixa eu contar. Lula lá vai ganhar 40% dos votos. Porque ali é cheio de nórdão, é estímulo lulista. E aí tem que fazer o que foi lá. E eu estava andando em Lutas Pernas, que foi fazer a atividade do Lula. era no quarto andar, 15. Aí no segundo andar, estava subindo, tinha um obreiro da igreja. Eu vi que ele estava agitado. Acho que ele viu muita gente vermelho passando. É? Ó, já não pode confundir. Se não é tome o evangélico. Mas aí, claro, se é um evangélico, mas tem muita gente. Eu não estou te falando, a gente tem que trabalhar para dentro. É o evangélico. Mas esse era aquele alienado. Aí ele chegou e me viu, que tomou de esquina de 10. Óbvio. Você ainda não desistiu do Brasil? Aí eu disse, não posso desistir do Brasil, porque a gente tem que salvar do nosso lado. Aí ele disse, vai para Cuba, Liliberto. Glória a Deus, eu disse. Aí eu fui falar do preço dos alimentos. Eu fui falar do putijão de gás. do putijão de gás dela e da Lula era R$ 56,00. Agora eu não sei quanto é que está teado. Tem lugar que é R$ 130,00. Tem lugar que é R$ 120,00. Aqui é R$ 130,00. Em oito anos do governo do Lula, sabe quantos alunos houve o putijão de gás? Nenhum. Porque o Lula dizia o seguinte, a Petrobras tem acionistas privados? Tem. Mas é uma empresa pública. Então, em vez de ter um lucro de R$ 32,00 no trieste, que tem R$ 28,00, mas tem que ter uma função social. Porque quando você aumenta o putijão de gás, é prejudico mais pobre. Você pede inflação nesse país. E é isso que está acontecendo. Você for em qualquer hospital lá de queimados, você vai ver a quantidade de pessoas que estão hospitalizadas porque estão cozinhando com algo. essa é a realidade e é por isso que a gente tem que falar cada vez mais da vida desse povo. Olha, pessoal, eu sou trependado da deputada Federal. Estou aqui também pedindo apoio, pedindo ajuda a vocês, irmãos. Sabe por quê? Eu que acompanho toda essa coisa. A minha vida, sendo muito sincero para vocês, além dos meus filhos, é lutar por uma causa pelo que a gente acredita. eu sigo o presidente Lula porque eu sei que no coração do Lula tem sempre a preocupação com o povo mais pobre, a preocupação com a juventude. E é por isso que eu sigo ele por esse ideal. Eu conheço o Lula desde que eu era estudante. Nós viajamos pelo Brasil naquele movimento dos caras-cultados. Eu vivi tantas coisas com o Lula. Eu estava com o Lula na hora da prisão do lado dele ali. E sabe por que eu quero ter a igreja? Primeiro, porque eu acho que dessa vez a gente vai ter que ir um anjo de cada fonte de jeito que eu tenha medo, de jeito que seja leal, que seja batalhador e a gente vai ter que ir deputados para defender o Lula porque o Lula não pode ficar preso e revir nesse congresso que está aí que é uma vergonha. Mas eu quero também ser deputado, federal, viu, chefe? Porque eu sei que essa elite brasileira é só o povo. A cabeça dessa elite é uma elite escravo ao cabo. Eles ficaram com o pulo egoísmo. Eles ficaram incomodados do governo do Lula com o porteiro viajando viajando viajando. Eles ficaram incomodados com o empregado da comércia viajando viajando. E eu vejo que eles diziam. Quantas vezes a gente escutou dizendo o aeroporto agora está parecendo uma rodoviária porque tinha povo tinha medo viajando viajando viajando. Eles ficaram incomodados sabe por quê, pessoal? Na época que eu era da Lula, as universidades brasileiras andavam em todas elas. Não tinha filho de trabalhador. Dizem, dificilmente você encontrava um jovem negro na universidade. E o Lula, além de criar universidade para todo esse país, institutos federais para todo esse país, nós fizemos uma luta política para que tivesse polido de portas e a gente transformou a universidade brasileira. Eles não aceitaram que essa juventude e mesmo entrasse na universidade. é uma elite sinceramente, pessoal, que só pensa nela, nos seus interesses. Aquela turma que foi fazer passear na Avenida Paulista contra a Dilma, aquela turma que fazia a maior grita rir quando a gasolina foi para 280 na época da Dilma. Esse versor não é brincadeiro. E se você vai olhar a história do Brasil, toda vez que tem um governo popular eles tentam atrapalhar e já deram três golpes na história recente. Primeiro golpe contra Getúlio, quando criou a Petrobras, quando dobrou o salário mínimo, depois contra João Pula e fizeram a ditadura militar e deram golpe da gente. Tiraram uma mulher honrada e honesta como Dilma Banda Rousseff. Eu estava lá em Brasil via pela paz e tiraram os ativos e prenderam o Lula. Tiraram os ativos e prenderam o Lula. Sabe por quê, pessoal? Eles ficavam incomodados, os banqueiros, esses mega empresários internacionais aqui no Paris com a nossa política. Vocês acham que eles gostavam que todo ano o salário mínimo do trabalhador subia sem a educação? No governo do Lula o salário mínimo subiu 77% da sua educação. Se eles tivessem pelo menos uma inteligência maior, eles iam perceber que o salário mínimo está subindo, mas a vida do povo está melhorando. a minha empresa está ganhando mais também, porque foi isso que aconteceu no Brasil. Porque Lula, o cuidado mais pobre, fez a economia crescer. As pessoas compravam, o Adenilson aqui falou que comprou ele, todo mundo estava tendo o melhor que eu vou de carro três vezes, mas não. O que é que eles fizeram? Isso incomodava eles. O que é que eles fizeram assim que tiraram a gente do poder, fizeram uma reforma trabalhista, pessoal, que na verdade só serviu para diminuir o salário do trabalhador. Fizeram um negócio de jornada intermitente, o que é que é isso? Um garoto que trabalha no McDonald's lá do Rio de Janeiro e tem que ser contratado com carteira assinada, eles agora contratam o garoto para trabalhar de onze horas às duas da tarde, horário do pico. Depois o garoto fica na rua, esperando para voltar a trabalhar de cinco às oito. Há só pagar aquelas horas. Isso é desumano? Vocês estão vendo essa garotada que trabalha em aplicativos? Essa garotada aí não tem repouso no domingo, não tem nés por terceiro, não tem férias, não vai se aposentar. Então, é isso que está acontecendo aqui nesse nosso Brasil. E aí, pessoal, eu digo uma coisa para vocês, eu quero ser deputado também, e vocês podem ter certeza de uma coisa, mas vocês sabem como eu sou uma voz forte lá no Congresso da FD do Lula, mas não só no Congresso. Eu quero continuar pintando a cara que eu pintei há 30 anos atrás, viajando os estados do Brasil para mobilizar povo. a gente se tem um erro na história para ter substituído nesse ali, ter se afastado de um trabalho de base. Eu quero fazer isso, andar pelo Brasil, andar pelo Rio de Janeiro. Vocês aqui de Itaquiá sabem que sabem alguma coisa. Eu espero voltar para o Brasil e aí, deputado, mas eu tenho uma tarefa, que é reconstruir se perder no estado do Rio de Janeiro, fortalecer em cada município, eleger ganhadores, ter candidato a prefeito, ter a nossa cara. Porque nós precisamos que o Lula precisa disso. Isso a gente errou muito, deixou o partido largado, porque quando teve o golpe, nós não tínhamos as pessoas mobilizadas. O PT de Carpeyá tem que crescer, o PT de Rezão tem que crescer. A gente tem que entender que isso não é questão, é estratégia. a gente crescer, tem mais militantes, tem pessoas organizadas, que acreditem em uma causa, Xerém, você vem competir agora, vocês todos, eu mesmo que saibam que tem um princípio básico, que é sempre olhar para o povo mais pobre e fazer primeiro para o povo trabalhador. eu, quando fui prefeito em Nova Boa Sul, isso era uma regra. Então nós fizemos muita coisa, educação, mas a gente fazia primeiro com quem estava precisando mais. Não era fazer só no centro do bairro, é fazer com quem estava precisando da Lula, com quem estava com esgotação aberta na porta do caso. Eu estou me enlugando, quero falar aqui do Roberto Monteiro, porque eu queria ao final, quando a gente encerrasse, que a Kéria novamente subisse com a cadeira, essa transmissão que ela fez ao vivo. Mas eu queria fazer um vídeozinho de 30 segundos ao final, em que a gente se junta aqui e diz, olha aqui o PT, olha o PT que está tirando e a gente juntar tudo aqui, quem tiver de lá de um pra cá. Porque uma tarefa que a gente vai ter é espalhar esse vídeo. E eu vou junto com esse vídeo e pedir para as pessoas que quiserem entrar no nosso WhatsApp. Eu sei que eu convidei muita gente, eu falo com muita gente que tem pelo WhatsApp, mas se cada pessoa conseguir espalhar isso, para mais três, para mais quatro, a gente está montando uma coisa muito velosa. Qualquer WhatsApp não é só WhatsApp, é falar com uma pessoa. Então veja, aqui a gente tem 90 pessoas aqui. Se cada um conseguir mais quatro, cinco, a gente vai para perto de quinhentos. E isso, Itatiaia, se a gente tem quinhentas pessoas que estão dispostos para fazer campanha, a gente está construindo algum número forte. Olha, pessoal, que eu digo a vocês que o jogo é um amor. Eu, quando fui cantar para a prefeita de Nova Iorque, eu comecei com um porcento dos votos. Dizem, eu andava casa a casa. Os caras diziam, esse cara parece que eu ia lá, falando, casa a casa. Aí, vamos para três, vamos para seis, vamos para nove, ganhadas. Ninguém é dono do voto do povo. Então tem gente aqui em Itatiaia que acha que é dono do voto do povo. Não é. A gente tem que ir, ir de forma organizada, pegando, se o cara for lula, vamos pegar o zapo. Me passa esse zapo que eu vou colocar nessa rede. Agora, pessoal, esse cara aqui também foi para nós. Esse cara aqui foi vereador por duas vezes, do Rio de Janeiro, é o Roberto Monteiro, é pregandado a deputada estadual. Eu sou muito grato ao Roberto Monteiro, porque o Roberto Monteiro sempre me ajudou muito, me ajudou nessa campanha de vereador. Nós fomos contemporâneos, nós temos a veridade, dá para ver que eu não sou mais do lado, porque há trinta anos atrás eu já era líder estudantil, eu estou com cinquenta e dois anos. E o Roberto Monteiro me ajudou muito, inclusive nesse momento de enfrentamento com essa turma do Bolsonaro. Porque ali, pessoal, era tanta fake news que esse pessoal fazia com a gente. Eles queriam nos intimidar, volta a dizer, não baixei a cabeça e quero dizer uma coisa para vocês, não aceitem mais isso. Aqui em Itatiaia, chega, essa história desse bolsonarista de ficar gritando, eles não têm moral, não vão baixar a cabeça não, pessoal. Não é que a gente tem que ficar batendo o bolo, mas a gente tem que falar a verdade, eles estão destruindo o Brasil, estão acabando com a economia, com a vida das pessoas, qual é a autoridade desse Bolsonaro de falar de corrupção quando o Queiroz botou dinheiro na conta da mulher dele. Imagina se isso fosse como o Lula, pessoal. Imagina depois os filhos comprando aquelas mansões, depois da prisão do ministro da Educação, não chega. Nós não podemos aceitar essa história de ganhar um grito, porque o povo está percebendo que não é assim. E foi esse cara que quando tinha essas coisas todas, me ajudava como advogado, entrando na justiça, eu disse, vamos processar esse profissionalismo. Diego e Roberto estávamos juntos. Então é um companheiro meu, pessoal, que eu quero que vocês examinem, eu sei que vocês vão examinar os candidatos, tem vários candidatos do PT, mas o Roberto Monteiro é um cara muito especial, que é aquele cara que eu sei que nunca vai abandonar o lado. Isso é uma coisa que para mim conta muito. É saber quem vai ficar na trincheira nos momentos bons e nos momentos ruins. não é só no momento bom. É quem tem coragem de enfrentar. Então, Roberto Monteiro, eu queria que você tivesse dar uma salva de palmas para esse cara. Para esse cara que vai ter um estador. Eu não sei lá, porque eu não sei lá, eu não sei lá, porque eu fiquei animado, xerê, 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 Ela vai ser candidata federal também, a Gleice federal também, porque nós estamos priorizando de fato a eleição de deputado federal, que a gente tem que ter uma pancada grande. Aquele trio vai voltar, eu, Gleice e Vanessa lá em cima. A gente vai dar um trabalho para os caras. Eles ficaram loucos com a gente. que eles diziam, cara, esses caras não desistem. A gente dizia, é fraude, é farsa. Porque a gente sabia, pessoal, eu, na hora que João Pedro Estreta me disse, olha, vocês sabem que a gente vai perder o cenário. Que a gente já sabia que eu perdi. Mas vocês estão me escutando a narrativa para o futuro, para a história. Vocês têm que segurar. E a gente segurou. A gente pagou o preço. Eu talvez não tenha sido, do eleito, por isso. Não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. Porque a nossa vida é essa luta. E eu digo uma coisa a vocês aqui do coração. Cara, nós temos que lutar muito. soltam 97 dias. Porque o que está em jogo, eu chego, o que está em jogo aqui é o futuro da vida desse povo. E eu estou muito convencido que a gente vai ganhar a eleição. E que a gente sabe fazer esse país crescer, inclusão, combater na fome. a gente já fez. Nós vamos, pessoal, pode estar certo disso. Nós vamos fazer bonito. A gente vai eleição do mundo e no primeiro ano a gente vai começar a melhorar emprego. O Lula está com essa obsessão. Eu peço a vocês aqui essa ajuda. se tem uma coisa que vale a pena lutar pelo Lula no momento que conhece. A gente tem uma oportunidade de história. O Lula nunca abandonou o seu látio. Eu quero te agradecer por ter te chamado para esse aniversário, porque foi bom para esse aniversário. E você tem que estar todo mundo aqui. Porque era ruim se não tivesse todo mundo. Porque a gente quer construir uma coisa grande aqui, hoje, em Tatiado. A gente vai fazer a gravação daqui a um minuto. Mas daqui de Tatiado, eu quero, você que está transmitindo ao vivo aqui, fazer um anúncio para esse povo aqui da região. Para as pessoas que estão sem esperança. Que acreditem que nós temos o melhor candidato. Nós temos um homem que já fez pelo povo. Vocês aqui de Tatiado, hoje daqui de Penebo, eu anuncio de amor e de outubro Luiz Inácio Lula, torcida presidente da Câmara. Lula 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 Lula